Fala, galera! Aqui é o Abbott e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Warm Zone. E, mano, hoje eu estou preparado para bater o meu recorde, que é conseguir mais de 5 milhões de pontos. Velho, chegar até a 10 milhões de pontos, cara. Vamos tentar? Vamos tentar mitar? Primeiramente, o primeiro objetivo é chegar a uns 2 milhões de pontos antes de acabar o tempo aí de 6 minutos. O começo é complicado. O campo de visão está pequeno, a gente não consegue enxergar direito. A gente já vem aqui e pega um monte de massa. Já morreu uma gigantesca. Manda uma gigantesca aqui. E lembrando que no Warm Zone não é bom correr muito, cara. Quando você corre, você perde muita massa. Então vamos evitar correr. Pega aqui, ó. Quase que eu morri, meu Deus. E eu estou com a skin da minhoca amarela quadradona. Sei lá, velho, que skin amarela que é essa quadradona. E eu achei maneirona e comprei. E estou pronto para chegar a 2 milhões de pontos antes de acabar os 5 minutos. Até mais, né? Vamos tentar. Vamos pegando muita massa. Ô, louco, cara. Era para ter eliminado ali? Por que que não eliminou? Ah, rapaz. Vou eliminar ela. Vamos circular ela? Será que dá para circular? Eu acho que dá, hein? Se bem que ela está muito grande. Quase que eu morri. Caraca, velho. Será que ela está tão gigante assim que eu não consigo circular? Tô louco, cara. Estou dando volta nela e vou eliminar também. Mano, vou circular. Tô quase. Circulei. Boa demais. Circulei a gigantesca. Agora é minha chance de chegar a 1 milhão de pontos. Vamos eliminar ela. Elimina logo, cara. Tô com a posição vez 5. Eliminei e vou pegar toda a massa com a posição vez 5, mano. Boa demais. Vamos chegando a 1 milhão de pontos. Vamos chegando a 1 milhão de pontos. Nossa, mano. Tinha uma minhoca invisível. Eu não acredito nisso, cara. Tinha uma minhoca invisível. Eu não vi ela, velho. Que mancado isso daí, cara. Mano, tinha uma minhoca invisível. Eu bati nela. Como assim? Como que me aparece uma minhoca invisível do nada na minha frente, velho. A minhoca não era invisível, mas era tão preta. Era igualzinho o mapa, cara. Não enxerguei. Acabei morrendo. Só que agora eu voltei mais nervoso, velho. Tô nervoso. Tô nervoso e eu quero mitar aqui nesse jogo, velho. Agora eu quero mitar, velho. Eu já queria mitar, mas gira agora. Vamos com tudo. Vamos tentar conseguir mais de 2 milhões de pontos. Menos de 6 minutos. E terminar em primeiro lugar. Esses primeiros 6 minutos. Deixa eu descer e ir naquele lugar que é cheio de poção V5. Lá é o canal. É lá que a gente consegue mitar. Pegando aqui. Bem de boinha. Cuidado pra não morrer. Pega o poção V5. E já vem aqui, ó. Vamos pegando um monte de massa. Quase que já fui eliminado, velho. Vamos pegando um monte de massa. 300 mil pontos. Comecei bem demais. 337 mil pontos. Sétimo lugar. Você vai em 5 e vem pegando tudo aqui. Logo, logo já chegou um milhão de pontos. Tô chegando no melhor lugar do mapa. É aqui que eu vou mitar. Essa região, mais ou menos aqui, é a melhor região do jogo, velho. Aqui é a melhor região do jogo pra jogar. Pra crescer, né? Crescer e ficar gigantão. É arriscada? É. Mas a gente cresce e fica gigantesco. Ó, já tem uma gigantesca aqui, cara. Provavelmente é a primeiro lugar. Provavelmente é a primeiro lugar. Primeiro lugar. Será que você vai ser eliminado por mim? Quase, mano. E se eu circular ela aqui? Eliminada. Eliminei sem querer ainda, velho. É a primeiro lugar. Era a primeiro, porque eu tô em primeiro. 1 milhão e 200 mil pontos. Mano. Aqui é o melhor lugar do jogo. Vamos honrar a nossa morte aí pela minha hora invisível. E vamos terminar gigantesco, gigantesco. Não se esqueça, galera. Deixa o like e se inscreva no canal se você quer mais vídeos de joguinhos de cobrinha e de minhoquinhas. Eu direto tô trazendo. Esse aqui é o maior canal do Brasil de jogos de minhoca, cara. Todo tipo de jogo, cara. Ponteou, de minhoquinha, de cobrinha. Aqui nesse canal você vai encontrar todo tipo de jogo, velho. Vou chegar a 3 milhões de pontos, velho. Caraca, caraca. Bora chegar a 3 milhões de pontos nos primeiros 7 minutos. 3 milhões de pontos concluídos. Será que dá 4? Acho que não, né, velho? Dá pra tentar. Dá pra tentar chegar próximo aos 4 milhões de pontos. Vamos lá, cara. Minhoca, quadradona, amarela. Bora bitar. Ai, faz a curva. Tu vai morrer. Fiz 6 segundos. Vamos pegando toda essa massa. Cara, vai dar. Vou conseguir chegar a 4 milhões de pontos. É agora. Consegui, mano. 4 milhões de pontos em 7 minutos. Novo recorde batido. Novo recorde batido. Bora voltar. Bora voltar. Porque agora é a hora de chegar às... Ah, 10 milhões. Vamos tentar? 10 milhões de pontos, cara. O começo é complicado. O campo de visão é muito pequeno. A gente automaticamente volta a ficar pequenininho. Mano, agora eu preciso tomar muito cuidado pra depois chegar a 10 milhões de pontos. Cara, eu não posso morrer agora, velho. Não posso, não posso. Deixa eu vir aqui e pegar toda essa massa. Eu preciso pegar massa agora que eu tô pequenininho pra ganhar altitude, cara. Pra enxergar melhor. Começa é assim mesmo, cara. Depois que volta, a gente volta pequenininho. Não tem o que fazer. Caraca, mas eu tô tendo sorte aqui também, hein. Vamos lá, cara. Vamos tentar 10 milhões de pontos antes de acabar o tempo. Seria meu novo recorde. Ai, meu amor. Quase morri. Aqui, aqui. Pega, 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 pega. Pega. Só tá faltando pra eu só ver 5. Só tá faltando poção V5 pra eu imitar, cara. Achei. Vamos chegando a 5 milhões de pontos. Cara, esse lugar é bom também, hein. 5 milhões de pontos. Agora falta só mais 5. Olha aqui. Aqui. Ah, minhoca invisível aí, velho. Vamos ficar longe dela. O que que é isso? Que medo dela, cara. Olha isso. Vou até voltar pra vocês verem. Aqui, velho. Não dá pra enxergar nada, mano. Mas o que que é isso? Tirem isso do jogo, desenvolvedores. Galera, não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal. E aí, minhoca joaninha. Morreu a minhoca joaninha. E vamos pegar toda a massa dela com poção V5. Morri. Não, velho. Galera, seguinte, cara. Bora girar a roleta. Ah, eu consegui 5 milhões de pontos. É que bugou tudo, velho. Ganhei um pouquinho de moeda. Beleza. Galera, seguinte. Cheguei a 6 milhões de pontos. Não bati meu recorde. Mas eu bati um recorde, cara. Consegui chegar a mais... A 4 milhões de pontos. Há 4 milhões de pontos nos primeiros 7 minutos. E isso é um baita de um recorde, velho. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. E se você assistiu o vídeo até o final, comente quase recorde. Desse jeito que tá escrito aqui embaixo. Deixa o like. Seja no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau.